Fala Família Rex! Beleza galera? Tudo bom com vocês? Estamos voltando com a nossa série do Roblox Família E hoje eu tô aqui com minha família Leopardo galera Família, como vocês sabem, essa série é composta por inscritos E eu tenho aqui dois inscritos fazendo família comigo galera, é isso aí Eu tenho dois inscritos aqui, de boa, eu tô na minha posição de ataque agora Família Rex Deixa eu levantar, mas tá faltando gente, tá faltando inscrito Tem uma fêmea Leopardo aqui, muito Todd galera E tem um macho, um inscrito aqui pra me ajudar Então eu vou tomar um pouco de água aqui, que eu tô com muita sede Deixa eu beber um pouquinho de água aqui E agora a gente vai sair pra caçada, vambora galera Vamos atrás de alguma criatura aqui, pra gente caçar, se alimentar E depois a gente volta pro nosso lago pra descansar Vambora Família Rex, porque as coisas vão começar a ficar diferentes por aqui Família Rex A galera tá ficando mais no fundo ali, mas provavelmente eles estão cuidando da minha retaguarda A fêmea vem andando ali bem perto de mim E o macho tá mais longe, mas temos que encontrar aqui um cervo, alguma coisa pra gente caçar A gente também não pode sair de perto do nosso lago Família Rex Até porque o lago é nosso E aqui o It Savana, eu esqueci de falar o nome do jogo Estamos no It Savana, o It Savana é um local muito cheio Tem muita gente jogando, muita gente... Opa! Epa, 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 epa Oh, é outro, não... Ah não, é fêmea, me assustei agora Então, temos que procurar uma canyatuga pra caçar Mas não podemos perder nosso lago Tem vários lagos por aqui Então, mas... Opa, ali, 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 ali Vem galera, vem, 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 vem Posição de ataque Boa, vambora Velho, tá lotado ali Família Rex Só que eu sozinho aqui Não vai dar nada que preste não, galera, ó Opa, tem outros leopardos ali Ih, ó, leão Tem comida ali, Família Rex Eu não acredito Tem comida aqui Opa, tem leões Mas não tem leopardos, velho Opa, tem outro leopardo ali Opa, deixa eu me alimentar aqui da comida dos outros, Família Rex, ó Será que eles deixam? Oh, oh, oh Deixa eu me alimentar aqui da comida dos outros, Família Rex, ó Tem vários leopardos aqui Só que vários leões Eu tenho que ter cuidado Porque minha família tá aqui, ó Mas... Opa Ai, peraí Que ousado, meu irmão Pega aí Não, 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 não Velho Já catou Já catou, velho O leão acabou com ele Meu Deus O bagulho aqui é sinistro, Família Rex Eu não quero ficar aqui no meio de muita gente, não Não Solta ele Não, 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 não Solta ele, solta ele Sai fora Ele pegou meu companheiro Solta Não, velho, ele pegou Solta Não, Família Rex Cadê? Não, 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 não Cadê o leão? Tá lá do outro lado Corre, corre, corre Vai, 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 vai Ele catou na boca, Família Rex Não Toma aqui, ó Isso Pega ele Vai, você não vai fugir, não Solta, solta, solta E é meu irmão, velho Ele é macho Não, 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 não Solta Solta ele Solta Solta ele Solta Eu vou atacar Solta Isso Velho, eu acho que Eu não sei se tem outro tipo de ataque aqui No índice de savana Mas Eu não sei se eu tô levando dano pra ele, Família Rex Me ajude aí Se eu tiver levando dano Mas, ó Não, velho Estou acabando com minha raça, Família Rex Os leões Ai Eita, caramba Corre Meu irmão Minha família foi Ele soltou, ele soltou Ele soltou, Família Rex Ali Velho Ele atacou meu irmão, galera Pegou de jeito Opa Olha minha raça aqui, ó Toma Pega aí Vem, não vai fugir, não Opa A leão tá atrás de mim Família Rex Cadê o leopardo? Galera Que isso, velho Que loucura Aquele A fêmea, Família Rex, ó Velho Que isso, meu irmão Eu vou pra posição de ataque aqui Mas as coisas estão brutas aqui, velho Deixa eu deitar um pouco aqui E ficar só observando Ele catou meu irmão E carregou Família Rex Meu Deus Eu pensei que as coisas aqui Eram mais amigáveis Eu vou deitar aqui perto da minha fêmea Eu acho melhor eu sair fora daqui Com minha fêmea, Família Rex, ó Vambora Vamos seguir em frente As coisas aqui não estão boas, não Vamos pra lá Vamos depois tentar caçar alguma coisa Porque Meu irmão do céu With Savannah Eu nunca pensei que você fosse Tão bruto Ó, meu irmão chegou Ele? Velho, ele conseguiu escapar Não acredito Conseguiu, Família Rex, ó Eu acho que o leão soltou ele, velho Não sei se o leão tava brincando Ou alguma coisa do tipo Mas Ó, o leão passou ali Como corre rápido, velho Corre muito rápido, ó O leão tá aqui, ó Procurando briga Oxe, esse lago é nosso, meu irmão Esse lago é nosso Sai fora Deixa nosso lago Vamos atacar ele Pega ele, pega ele Me ajuda, me ajuda, me ajuda Pega Isso Pega ele Ele tá paralisado Não sei se é assim que ataca aqui Só tem esse ataque, galera Deixa eu ver se consigo catar ele aqui Vamos, pega ele Boa, ele tá paralisado, velho Ele tá paralisado? Não Ele deu um ataque Pera aí Toma aqui, ó Isso Ah, ah, ah Acabamos com ele Boa, Família Rex A família aqui tá forte Voltamos com o nosso lago Agora tomando conta do nosso lago Vou até tomar um banhozinho aqui Tomar um pouco de água Tudo na paz Tudo tranquilo Já nos alimentamos É tu É eu mesmo, meu parceiro O Irã Rex falando aqui Deixa eu botar aqui pra ele Sou eu Sou eu mesmo Então Vamos seguir em frente A família tá crescendo Vambora Agora Tomar um pouco de água A família já tem Quatro integrantes aqui E vamos tentar aumentar Nossa manada Já tem quatro E Depois vamos aumentar Mais um pouco Pra tentar ir atrás Daqueles Leões e leoas Família Rex Vambora Tamo junto E É nóis Família Rex Estamos deitados aqui Mas esse leão tá Querendo nos eliminar Velho Eu acho que Tem um ali meio deitado O que aconteceu com ele, velho? Família Rex Será que Velho Ele provavelmente Ah não Família Rex Eu não acredito nisso Provavelmente Ele foi o que o leão Botou na boca Velho Tem um peixe aqui Galera Ah Eu não acredito Que perdemos um companheiro Família Rex Ó Tem um peixe rodando aqui Velho Vamos nos vingar Ah, velho Ah, não, 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 não Vambora, galera Ó Não, 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 não Não se alimenta dele, não Velho A galera tá se alimentando dele Não, 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 não Não, velho Que isso Velho Eles tão se alimentando Da própria raça Que isso Família Rex Velho Velho Eu vou sair fora Vai que acontece alguma coisa comigo Eles sentem fome E querem me atacar Velho Que isso Ataca da outra espécie Os caras estão atacando A nossa espécie Somos leopardo E estamos sendo atacados Meu Deus do céu O que é isso Eu tô com fome Tô com sede Tô com raiva desses leões Velho Eles atacaram Meu irmão Toma Agora eu vou atacar todo mundo também Eles estão atacando Sem dó Na impiedade Tem uma águia ali Tem uma águia ali Tem uma águia ali Outro leopardo Isso Derruba ela Derruba ela Derruba ela Derruba ela Derruba 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 Porque meus amigos Se alimentaram Da nossa própria espécie Velho Eu não tô nem acreditando nisso Mas A vida é assim Eu já cacei Já tenho minha caça Já tenho meu alimento E jamais me alimento Da minha própria espécie Então Escritos Por favor Se vocês me erguem Não se alimente Da sua própria espécie Galera Que isso Meu irmão Como é que vocês se alimentam Se um leopardo Se alimenta de um leopardo Velho Que isso Mas é assim mesmo Cada um Cada um Cada um Cada um Então Eu já tenho minha carne Já tenho minha caça Agora eu vou Seguir em frente E se vocês quiserem Que eu continue Com o It Savanna Deixem nos comentários Se você não é inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho Da notificação Não esqueça de deixar Aquele Likeão Pra fortalecer o canal E compartilhe Os vídeos do canal Galera Se você compartilhar Com dois, três, quatro Amiguinhos Ou amigões Você vai fazer o canal crescer Ai meu Deus Estou querendo roubar minha caça Você fora velho Leão esperto Né leão Eu caço E você quer pegar pra você Mas é isso aí Família Rex Compartilhe Que eu garanto Que você vai estar Ajudando muito o canal Meu Deus Minha caça subiu Agora eu vou ter que caçar Filme de novo Velho Eu vou pro meu lago Eu vou pro meu lago Meu Deus do céu Tô muito triste Mas É a vida Família Rex Vambora Segui em frente E eu quero mais familiares Valeu Família Rex Tamo junto E Fui família É nóis papá E aí Tchau Tchau Obrigado.